É essa luta que a gente vai acompanhar agora É a luta da Daniel Yuri contra a Drillis Gonzalez de Cuba Valendo ouro, hein? Essa aqui é a penúltima luta do dia Diga lá, Kiko Menezes Ao lado do Flávio Canto, tratado como um herói hoje aqui no ginásio É um pouco do que a gente vai ver no Panamericano Esse tipo de mobilização no chão Tomara, tomara, Kiko Comecei bem a...